O que existe além da Terra, do Sistema Solar e da nossa própria galáxia? Nas maiores escalas observadas, o Universo é repleto de sistemas estelares enormes, contendo até bilhões de estrelas. Isso é o que conhecemos como galáxias. Como é a vizinhança da Via Láctea? Como se forma a estrutura em grande escala do Universo? As galáxias são feitas de gás, estrelas e matéria escura. Numa galáxia como a nossa, a proporção em massa de cada um desses componentes é mais ou menos 1 por 10 por 100. Ou seja, a maior parte da massa das galáxias corresponde à matéria escura. No centro da Via Láctea, existe um buraco negro supermassivo chamado Sagitário à Estrela, que teve sua primeira foto divulgada em 2022. Curiosamente, a maioria das galáxias muito luminosas também parece ter um buraco negro gigante em seu centro, mas ainda não sabemos o porquê. Uma galáxia como a nossa é caracterizada por ter dezenas de bilhões de estrelas, além de um diâmetro médio de 100 mil anos-luz e uma massa de 600 bilhões de massas solares. A Via Láctea, no quesito massa, tamanho, é uma galáxia bastante grande. De fato, ela é diferente das galáxias que são mais abundantes no Universo, que são as galáxias pequenas, chamadas anãs. Então, nesse quesito massa, ela é diferente. No entanto, no quesito constituição, na sua morfologia, é uma galáxia típica espiral. Então, as galáxias espirais têm braços, elas têm o seu núcleo, e nesse sentido, ela é muito parecida com qualquer outra galáxia espiral. Os dois maiores satélites da Via Láctea são a Pequena e a Grande Nuvem de Magalhães. Esses satélites são visíveis a olho nu e são a inspiração por trás do nome do Telescópio Gigante Magalhães, o GMT. A maioria das galáxias está localizada em pequenos grupos, com poucas galáxias luminosas. Ainda mais raros são os chamados aglomerados de galáxias, que podem conter milhares delas. Um exemplo de grupo é o próprio grupo local. Ele é dominado por duas galáxias luminosas, a Via Láctea e a Andrômeda, que formam um sistema binário com ambas girando em torno de um centro de massa comum. Elas estão se aproximando devagar e, daqui a alguns bilhões de anos, irão se fundir e formar uma galáxia elíptica gigante. A distância entre as duas é por volta de 2,5 milhões de anos-luz, o que é mais de 25 vezes o diâmetro médio dessas galáxias. Essas grandes distâncias podem dar a entender que o universo é bastante vazio. Mas será que isso é verdade? É, pode parecer que sim, mas na verdade não. Porque entre as galáxias existem muitas coisas. Por exemplo, a matéria escura, que é uma coisa que nós não sabemos ainda o que é. Um gás de densidade muito baixa e temperatura muito alta. E mesmo partículas como raios cósmicos. O grupo local está na beirada de uma estrutura maior, chamada de superaglomerado local, que contém centenas de aglomerados e grupos. Nessas estruturas, muitas das galáxias estão espalhadas em uma forma achatada, como um disco plano, centrado no aglomerado de galáxias de Virgo, a cerca de 50 milhões de anos-luz da Via Láctea. Já outras estão em estruturas filamentares, que se conectam com Virgo. O superaglomerado local é um bom exemplo de como as galáxias se distribuem nas grandes escalas. Elas estão em uma estrutura filamentar, como uma teia de aranha, também chamada de teia cósmica, que conecta as galáxias e os aglomerados. O superaglomerado local é parte de uma estrutura ainda maior, chamada Laniakea. Ela tem mais de 500 milhões de anos-luz de extensão, uma massa 100 mil vezes maior que a da Via Láctea, e abriga entre 300 e 500 grupos e aglomerados de galáxias, conectados por essas estruturas filamentares. Bom, a evolução das galáxias nos grupos e nos aglomerados, ela pode ser bastante violenta, porque as galáxias, principalmente nos grupos menores, elas estão muito próximas umas das outras. Então a gente diz que elas interagem, né? Talvez nem precise de passar frontalmente, de colidir frontalmente, mas ela passando próxima, ela já forma às vezes os chamados braços de maré, passa um braço que é perturbado pela outra galáxia, forma às vezes pontes entre as galáxias, são chamadas interações de galáxias. Os cientistas brasileiros fazem parte dos grandes projetos de mapeamento do céu estrelado, como JPLUS, JPS, SPLUS, PFS e LSST. As descobertas feitas nesses projetos poderão ser estudadas de forma aprofundada pelo Telescópio GMT. O GMT vai ter um papel muito importante nesses estudos, porque vai permitir, no caso, por exemplo, de galáxias muito distantes, entender como que elas se formarem e como que elas podem evoluir. Seremos capazes de estudar a formação das primeiras galáxias, a formação das primeiras estrelas, os buracos negros, como eles coexistiram. Então, o estudo da formação das primeiras galáxias, quando o Universo estava em sua infância, o Universo era bebê, é uma das principais contribuições do GMT nessa área das estruturas em grande escala. Ainda estamos buscando entender a grandiosidade do Universo e como os objetos astronômicos se distribuem nele. O primeiro passo é completar os grandes mapeamentos astronômicos, o que irá revelar novos mistérios e objetos fascinantes a serem estudados com o GMT e outros megatelescópios da nova década. O que é que é que é o Universo é o Universo?